Olá, boa tarde a todos. Eu sou Deda Benete, estou aqui fazendo a apresentação da presença de Paulo Rabela do Castro, uma palestra, reuni mais de 100 pessoas aqui em Sorocaba, uma promoção da Associação Comercial de Sorocaba. Queria mandar um abraço ao presidente da Associação, o empresário Sérgio Reze, que está nos assistindo, o empresário Sérgio Reze, que tem, nesse momento de pandemia, conduzido com muita bravura, com muito bom senso, todas as pressões que vem recebendo da sociedade de um modo geral em relação a abre, fecha, vamos trabalhar, vamos ficar em casa, mas uma orientação do poder público, um decreto publicado pela Prefeitura, Governo do Estado de São Paulo, restringindo o funcionamento de diversos estabelecimentos sociais, onde preservar a saúde dos seus colaboradores, dos empresários, está acima, nesse momento, de qualquer outra responsabilidade. O Sérgio Reze, a Associação Comercial, trabalhando nesse sentido. Não por isso, a associação tem deixado de lado ações que envolvem o crescimento, o envolvimento do comércio em Sorocaba, particularmente dos seus associados. E uma dessas atividades é a presença hoje com a gente, diretamente do Rio de Janeiro, e Paulo Rabelo de Castro, uma palestra que provavelmente seria presencial, onde a gente tem aquele calor, onde a gente tem aquele olhar, onde a gente tem aquela outra dinâmica, mas nesse momento a necessidade faz com que a gente use as tecnologias do Zoom que aproxima a gente do modo necessário para que a gente possa estabelecer, trocar ideias e fomentar o conhecimento disso que é importante. Queria lembrar que o Paulo Rabelo de Castro é economista, esteve durante muito tempo à frente do Instituto Atlântico, o Sérgio Reze, membro do Instituto Atlântico também, e o Paulo Rabelo de Castro teve um papel importante recentemente na história da República Brasileira, quando ele presidiu o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e quando você presidiu talvez o maior banco de fomento da América Latina, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é a BNDES, duas instituições fundamentais, não só para a gente entender o Brasil, mas fundamental também para a gente projetar o Brasil. E é isso, Paulo, a sua experiência à frente do Instituto, sua visão sobre o que é o Brasil e essa sua experiência no governo, que a gente quer que você contribua aqui para o empresariado, para que a gente entenda esse momento, e entendendo esse momento a gente consiga estabelecer condições para que a gente saia desse momento tão difícil. A gente tem uma certeza, Paulo, e é esse o mote da palestra, que nós venceremos essa batalha. E a minha pergunta inicial para você, eu quero que você também desse boa tarde para todo mundo, mas que você também comece dizendo. Você também acredita, como a Associação Comercial do Sorocaba, que nós venceremos essa batalha? Boa tarde para você. Boa tarde. Venceremos, sim, Deda. E vamos vencer essa batalha mais cedo do que hoje o nosso coração angustiado imagina ou percebe. Porque a nossa percepção hoje é de meio de fim de mundo, de algo que é um pesadelo que não termina nunca, mas vai passar e vai passar mais rapidamente do que a gente supõe no nosso imaginário psicológico. Entretanto, quero dizer para você que a palestra também é sobre os custos dessa superação. A superação fatalmente ocorrerá. O que seria importante é que o Brasil conseguisse capitalizar a crise no sentido de ser um catalisador de um processo de recuperação da autoestima do brasileiro, da capacidade de organização do povo brasileiro, e principalmente a capacidade de coordenação e harmonia de gestão. E essas não estão acontecendo no âmago do governo. Governo Lato Senso, havendo falhas graves dependendo do Estado, da administração local, algumas falhas muito graves, e outras também no plano federal. Sobre ela nós vamos comentar. E, portanto, inicio dando uma boa tarde para todos, a você que nos coordena, a Larissa que montou essa live, e ao nosso querido, queridíssimo amigo Sérgio Rezzi, em nome dele cumprimento a todos os membros da Associação Comercial de Sorocaba. Já estive aí algumas vezes e espero voltar ao vivo e de forma calorosa para poder cumprimentar cada um de vocês quando esse distanciamento social passar. Mas nem por isso deixamos de estar muito próximos. E quero dizer, Sérgio, muito obrigado pelo convite, muito obrigado à Associação Comercial de Sorocaba. e nós estamos aqui com a nossa experiência acumulada durante anos de vivência econômica para comentar basicamente dois aspectos nos quais eu vou dividir essa minha, espero que razoavelmente breve apresentação, de forma que possamos entrar num processo de interação. Primeiro, o cenário econômico de 2020 e 2021, porque esses desobramentos da pandemia vão, pelo menos, por mais alguns anos à frente, sendo que o ano de 2021, para mim, é extraordinariamente preocupante, eu vou explicar por quê, e quais as razões que nós devemos atentar para essa recente, o que eu considero, piora do cenário de 2020. Então, a minha primeira abordagem é sobre o cenário 2020 e 2021, preparado especialmente para a Associação Comercial, pela RC Consultores, nossa empresa de consultoria, e que, Deda, já posso dizer, estará disponível para todos os participantes desta live, assim que nós tivermos. Aliás, em tese, poderíamos, até se a Larissa conseguir, durante a apresentação, colocar, fazer o upload desses gráficos, a gente pode ter o benefício de apresentar. Caso contrário, vou descrever em palavras os principais tópicos desse cenário. Se você me permite, vamos usar as palavras, porque a tecnologia é capaz de derrubar a gente. Vamos deixar para uma outra... Eu estou querendo abusar já, eu já estou querendo abusar da tecnologia, mas ela realmente existe, e numa próxima oportunidade, numa próxima conversa, eu desde já me disponibilizo, nós podemos utilizar também essa ferramenta. De qualquer jeito, hoje à tarde, vocês vão ter os números, por assim dizer. E o que dizem os números? Houve claramente, da primeira tentativa de se projetar uma perspectiva 2020-2021, que fizemos por volta da última semana de março, e até diria corajosamente, os economistas da ERC Consultores passaram na frente de muita gente grande em termos de departamentos econômicos de bancos e grandes consultorias também do mercado, porque antecipamos uma queda que naquele momento, e isso é interessante mostrar, como ao fim de março, ou a gente dormia diante dos fatos, a maior parte das pessoas, ou estava um pouco anestesiada pelo choque do anúncio da quarentena, mas o fato é que os principais analistas que compõem, por exemplo, o relatório Focus do Banco Central, demoraram, e a nosso ver, continuam demorando a chegar na perspectiva que nós, então, soltamos ainda no final de março. Qual? A de uma queda muito sensível do produto interno bruto, do PIB, da ordem de 4,5%. Esta estatística está sendo alterada hoje, em primeira mão, estou informando através da Sessão Comercial de Sorocaba, que a nossa estatística infelizmente piorou para uma queda de 5,3%, podendo, inclusive, continuar piorando. E esse é um assunto que deve nos deixar extremamente preocupados. eu esperaria trazer para vocês notícias mais alviçareiras, mas eu já explico quais as principais razões pelas quais houve uma piora de fim de março até esta primeira semana de maio. Nesses cerca de 40 dias, nós tivemos as seguintes situações. Em primeiro lugar, nós mesmos não fomos pegos na nossa perspectiva no contrapé de uma quarentena que se estende pelo mês de maio. Este era o nosso pior cenário. Nós, aliás, antecipávamos medianamente que na segunda quinzena de abril, imagina, nós estávamos muito otimistas que haveria já o início da saída do processo de quarentena quando ele está se tornando em alguns casos, como São Paulo, Rio e vários outros estados mais agressivo e mais radical neste momento. Então, esta extensão, este prolongamento do processo de fechamento do comércio de quase interrupção de uma grande faixa de serviços, etc., ela realmente nos deixa numa situação extremamente grave. Alô? Estamos ao vivo, normal, Paulo. Está normal? É, porque aqui eu perdi o seu... A visão? A sua visão, mas o mais importante é que vocês me vejam. Estamos vendo, normal. Então, seja como for, deixa eu me recompor o raciocínio para dizer que, então, essa extensão da quarentena é um primeiro motivo do agravamento. Um segundo motivo do agravamento é o fato de que nós não conseguimos celeridade na implementação das primeiras medidas. Embora a gente tenha que descontar o fato de que é muito difícil o governo se organizar para acessar milhões de contas e pode-se dizer que no Brasil todo esse processo é sempre bastante complicado, o fato é que essa irrigação monetária está ocorrendo de forma insuficiente e, portanto, isso é visível nos telejornais, massa da população em frente a agências da Caixa Econômica, isso tudo mostra um forte impacto na renda da base da pirâmide. O terceiro aspecto que eu acho de todos o mais grave é a radicalização do cenário político. Isso em nada contribui, independentemente do nosso lado opinativo, principalmente em relação ao governo do presidente Jair Bolsonaro, uns muito apaixonadamente defensores, outros muito apaixonadamente detratores e combatentes, o fato é de que o Brasil unido e mais harmônico deveria ser o nosso cenário mais virtuoso e nós estamos num cenário muito conflituoso. Portanto, o que nós chamávamos de cenário conflituoso passa a ter hoje 85% de chance de ocorrência e ele nos leva a uma queda do PIB superior a 5%, coincide, aliás, com a projeção do FMI, mas com um agravante. No nosso cenário, o PIB de 2021, com toda a humildade que quem projeta num ambiente como esse, difícil como esse, um cenário para o ano que vem está apenas tentando pavimentar uma visão para o empresariado brasileiro, o fato é que nós não conseguimos antever nenhum crescimento em 2021, principalmente pelo outro e final motivo que é o empobrecimento do cenário de gestão econômica. Eu nem diria de reformas, mas de gestão econômica. o governo, principalmente federal, neste caso, ele está deixando a desejar. Nós estamos realmente hoje num cenário bastante empobrecido do ponto de vista de um conjunto articulado de medidas que a gente poderia chamar de um programa de retomada consciente da economia. não vejo essa consciência, vejo a equipe econômica extremamente desarticulada e isso até eu diria que tem uma explicação que não depende da qualidade intelectual e da preparação técnica dos seus participantes, é que a equipe econômica simplesmente não veio para participar desse governo com este cenário. Este cenário constitui uma dessas gravíssimas surpresas que às vezes acontecem nas nossas vidas pessoais ou empresariais, um tombo, um fracasso, um desvio, um plano inclinado que nos joga numa situação completamente imprevista e a reação da equipe até o presente momento eu diria que é para lá de sofrível. Elas não conseguiram se rearticular dentro do processo deixando inclusive que o protagonismo fosse apenas do ex-ministro da saúde Henrique Mandetta que ao sair também deixou um vazio não preenchido pelas autoridades econômicas que realmente não estão demonstrando essa gestão eficiente. e eu diria que em relação a essa crítica para que ela não fique no plano muito genérico eu lembraria que o crédito não está chegando para quem mais precisa. O governo anunciou através do BNDES um crédito da ordem de 5 bilhões de reais para as micro pequenas e médias empresas mas quem quer que vá buscar esse crédito infelizmente vai ter que ir buscá-lo numa rede bancária convencional a qual o BNDES esteve associado no passado embora estivesse já na minha gestão pronta uma outra instrumentação desse crédito através do cartão BNDES direto sem intermediação bancária. Este instrumento novo que eu deixei aliás pronto e só me faltou tempo para lançar esse instrumento está numa prateleira lá do banco. Poderia já estar sendo utilizado e faço aqui sem tom de crítica nem de cobrança uma lembrança de que as pequenas e médias empresas ainda estão esperando a ação do governo para ampará-las neste momento extremamente grave. E óbvio que por mais que o ministro tenha acenado agora recentemente com um programa de cobertura de faturamento o fato é que essa instrumentação emergencial de recursos monetários que no nosso programa de retomada nós chamamos de fase aérea porque ela se assemelha à distribuição via helicóptero de uma ajuda que normalmente em áreas remotas só é atingível por via aérea e normalmente é o helicóptero que faz essa distribuição para suprir recursos de emergência para quem se encontra ao desabrigo é essa imagem que está faltando de um helicóptero que faça uma distribuição rápida célere e substancial tanto para as pessoas físicas essa menos mal supostamente algumas milhões de pessoas já foram atendidas outras milhões ainda se encontram ao desamparo mas a gente não vê a mesma velocidade no atendimento financeiro para as milhões de empresas pequenas e médias e diria mais com os recursos do recolhimento compulsório dos bancos seria possível uma atuação muito mais efetiva num refinanciamento geral de todos aqueles que já têm algumas dívidas estendendo o prazo de pagamento dessas dívidas e ao mesmo tempo com a renegociação ampla das condições e custos desse refinanciamento utilizando-se as centenas de bilhões de reais de recolhimento compulsório que existe hoje no sistema bancário com isso eu apenas dou um exemplo de que o ministro da economia não precisa se preocupar neste caso com os desdobramentos fiscais de uma medida forte como essa porque ela não tem repercussão fiscal relevante a grande repercussão é apenas a financeira é um dinheiro que vai mas que volta ainda que com um encargo reduzido e tem que ser dessa forma mesmo o dinheiro voltará sim e em princípio não trará prejuízo fiscal o que nós vemos eu faço então uma breve menção a segunda parte do que eu queria falar que é nesse programa de retomada não existe a atenção devida para essa distribuição vamos dizer assim por via aérea e muito menos tenha havido atenção para o que a gente chamaria de um plano naval que é um plano de flutuação fiscal o que quer dizer flutuação fiscal um plano de equilíbrio dinâmico para salvaguardar a credibilidade orçamentária esse talvez seja o grande tendão de aqueles da nossa situação ainda não visível nós todos que estamos aí com os telejornais abertos os comentaristas não estamos vendo praticamente ninguém falar sobre esse assunto os economistas que mais se tem manifestado o fazem na linha oposta a que nós temos no sentido de a meu ver um pouco audaciosamente lembrar o economista inglês o Lord Keynes para dizer que o governo deve simplesmente abrir os cofres para a gastança pública sendo ele já um governo mega deficitário antes da pandemia a pandemia na nossa opinião não é uma licença para gastar nem tornar os anos seguintes ao 2020 ainda mais deficitários mas infelizmente este é o caminho que nós estamos tomando ainda no sábado foi aprovada dependendo dependendo ainda de uma aprovação final a operação de socorro aos estados envolvendo segundo a conta do governo cerca de 120 bilhões a maior parte dos quais que são bilhões que vão mas não voltam e sem nenhum compromisso de ajuste fiscal por parte dos beneficiários este é o problema que nós estamos vivendo hoje nós estamos armando uma situação em que o depauperado setor privado o anêmico setor empresarial vai ser chamado em futuro breve a arcar com uma inevitável escalada tributária ou eventualmente tributária e de juros para poder fazer frente aos gastos que estão sendo contratados hoje não para socorrer o setor privado que não custa tanto e nem os recursos estão chegando mas para dar guarida à cobertura de supostos déficits no setor público estatal qual é a desvantagem disso é porque o dinheiro que deveria estar fluindo para a economia nesse esforço fiscal extra que o governo está fazendo deveria estar sendo canalizado diretamente para famílias a base social da população brasileira e para pequenas micro pequenas e médias empresas deixando que os gastos destas famílias e destas empresas uma vez realizassem criaça as condições para a recuperação tributária dos entes públicos não acontece isso nós estamos contratando a direta cobertura governo contra governo dos déficits públicos pré-existentes sem uma revisão e uma contenção dos gastos atuais de forma que o setor privado fica desabrigado enquanto o setor público está sendo atendido imediatamente com centenas com dezenas de bilhões de reais óbvio que a consequência disso é uma um desequilíbrio uma ausência de como eu disse de um plano de flutuação dinâmica intertemporal do do equilíbrio de 2020 em relação a 21 e 22 e isso obviamente vai trazer uma expansão inevitável da dívida pública que a RC consultores projeta para chegar a 90% até o fim deste ano corrente 2020 e uma dívida podendo chegar a exatos 100% do PIB ou seja uma dívida de mais de 7 trilhões de reais acumulada nas mãos do governo e todos sabemos que quando dívidas públicas atingem níveis parecidos com 100% da produção interna bruta na comparação de muitas experiências de muitos países nós em geral temos um problema grave de sustentabilidade porque há uma reação negativa por parte dos investidores que compram esses papéis dos investidores uma visão bastante preocupante em relação ao ano de 2021 e tudo poderia ser diferente eu concluo chamando atenção para este fato principal não precisava ser assim o governo poderia ter e com isso concluo também um plano além da parte emergencial que eu chamo de aérea da parte de flutuação e de equilíbrio intertemporal que eu chamo a parte naval um plano que poderia ser de ocupação terrestre através de investimentos realmente um plano que mostrasse que o Brasil está já em plena pandemia se reorganizando para retomar investimentos e há ativos suficientes e há recursos e fundos suficientes de origem não fiscal que poderiam ser acionados nesse momento dentro do BNDES e fora do BNDES em ambos os casos acionando inclusive até uma parcela das reservas internacionais que faz parte que faria parte desse programa de retomada nós não ouvimos nem falar sobre esse assunto e isso é muito grave porque a economia vive de expectativas e portanto por mais que eu tenha dito para você Deda que vai passar e inevitavelmente vai passar a conclusão a que eu chego é que hoje com os dados de hoje com a perplexa equipe econômica que nos mal administra hoje nós não teremos muita chance de passar com baixo custo nós brasileiros temos que nos preparar para arcar com custo bastante expressivo neste ano e no próximo e o que mais nós vamos ouvir daqui para frente é um jogo de empurra empurra no plano político uns políticos jogando a culpa o custo dessa conta imensa econômica para cima do seu adversário em 2022 numa disputa fratricida muito feia muito inadequada e muito sofrida para o povo brasileiro que merecia um quadro bem melhor do que esse Paulo do céu você falou que não vinha com notícias muito alviçareiras mas eu não imaginei que o quadro fosse dessa proporção a pergunta volta para você como que juntos nós vamos conseguir vencer essa batalha Paulo normalmente o Brasil nota bem o Brasil é um país privilegiado nós chovemos no molhado para falar do Brasil porque não é só porque somos brasileiros e completamente apaixonados pelo nosso país é porque de fato é só ir ali um pouco mais adiante são poucas as nações que dispõem dos recursos hoje em grande medida ativados que o Brasil dispõe a nossa só para falar do agronegócio que eu nos anos 70 defendia como uma grande saída para uma nação como a nossa e era considerado um verdadeiro louco quero lembrar você isso que eu já sou também experiente e velho o suficiente para me lembrar que eu era quase apedrejado quando lembrava que era naquela época não existia nem o termo agronegócio chamava-se agricultura brasileira que ela seria uma grande fonte de solução e não de problema como era considerar o processo agrícola naquele momento importávamos tudo até feijão se importava importava-se carne importava-se leite em pó da comunidade europeia então o Brasil quando ele consegue estabelecer um ponto de apoio como o agronegócio conseguiu através de uma melhor logística principalmente de uma pesquisa que foi insetada pela Embrapa que nem está tão bem organizada hoje como ela se organizou naquele período heróico através de uma prioridade que foi dada por figuras ilustríssimas como um Alisson Paulinelli um Cirne Lima mais recentemente um Roberto Rodrigues e por esta atual ministra Tereza Cristina que é um grande nome o Blairo Maggi com certeza nosso amigo lá do Mato Grosso quer dizer são nomes que compuseram uma liderança expressiva dentro do setor se a gente olha no entanto o que aconteceu neste mesmo período na indústria brasileira eu vou me esquivar de citar esses tais grandes nomes porque quase não estou me lembrando de nenhum e posso estar cometendo um erro de injustiça todos todos os atuais líderes industriais fazem o possível eu imagino que fazem tem boas equipes mas o fato é que no final do dia a indústria brasileira está de volta a 2011 em termos de produção e isso não se pode imputar na conta do coronavírus ele é medonho ele é maldiçoado mas ele não derrubou a nossa indústria a nossa indústria vem sendo derrubada pela nossa falta de coordenação econômica em torno dos principais indicadores como por exemplo a carga tributária que é exageradíssima a taxa de juros a estrutura de juros não digo o juro básico da selic que está baixo hoje finalmente e que deve cair até um pouco mais nos próximos dias falo da estrutura de juros e da oligopolizada estrutura bancária que nunca recebem a adequada atenção das autoridades para normalizar o processo financeiro brasileiro nem o tributário nem o financeiro nem o regulatório nem o logístico isso tudo derruba a nossa indústria e o que é que temos feito nesse mês e meio de tempo de reflexão da pandemia sobre a indústria nada o que nós temos é uma indicação de que os mais diversos setores da indústria estão caindo de 10 a 20% a indústria automobilística está de joelhos de novo e obviamente isso vai ter uma repercussão grave sobre todos os setores que são satélites desse grande polo automobilístico que temos no Brasil e nós devíamos estar aproveitando para dizer bom já que temos o coronavírus vamos organizar reorganizar os processos econômicos em todos os setores já que os congressistas têm mais tempo estão em casa vamos organizar grupos de trabalho para assim que sairmos desse tempo mais emergencial vamos votar uma reforma tributária altamente simplificadora para ganharmos o tempo nós não temos visto acontecer isso de forma que nós estamos atarantados diante do processo econômico você traz esse cenário do agronegócio que a gente percebe ao longo da última década sendo essa tábua de salvação do Brasil você faz esse registro da indústria e eu peço uma reflexão sua para o comércio para o pequeno comerciante para o comerciante estabelecido nas cidades brasileiras onde essa área de serviço acaba sendo aquela que dá esse suporte como você diz a base da pirâmide para as famílias muito bem lembrado e muito obrigado por levantar essa questão primeiro para dizer que de todos o setor mais fácil é o setor comercial mais fácil em que sentido é no sentido que ele não tem que vivenciar por exemplo os riscos do clima e portanto a questão dos riscos está mais bem controlado para o comerciante que obviamente tem que sofrer os riscos da sua localização do seu negócio do interesse da clientela e ele certamente vai ter que ser um craque na gestão do dia a dia mas ele tem um negócio que por natureza é mais controlado número dois o setor como um todo é altamente pulverizado o que é excepcional também para a diluição de riscos para a economia como um todo em terceiro lugar é um setor altamente empregador e de forma também diversificada de forma que é um setor com alta capacidade de responder favoravelmente numa retomada como a que estamos precisando então o que é que está faltando para o comércio dar essa resposta primeiro precisa abrir as portas de novo e sobre isso embora não quisesse dar aqui uma de ministro bandeta ao contrário eu gostaria de dizer que nós estamos eventualmente utilizando um tiro de canhão que é a quarentena e até o lockdown o fechamento de vias para por falta de uma maior disciplina e uma maior caracterização por parte das autoridades aí nesse sentido eu diria que falha também o presidente da república quando ele não dá o exemplo banal de utilização de uma máscara etc e tal porque independentemente de conceitos altamente científicos e complicados da patogenia do coronavírus etc e tal disse isso para a área biológica nós já sabemos por experiência que em todos os lugares onde há uma disciplina disciplina disciplinada mesmo e fácil de acontecer se for realmente uma disciplina severa de utilização de algo que eu chamaria quase que de banal que é a utilização da máscara que protege a você mesmo e principalmente é um sinal de respeito porque protege as pessoas que estão próximas a você ou seja se você está numa circunstância de se encontrar com quem quer que seja que não esteja dentro de casa tem que usar a máscara e se quiser usar umas luvas e se estiver utilizando frequentemente o álcool etc e tal e essa é a resposta que tem sido observada em todos os países onde essa disciplina ocorre Coreia do Sul na cidade de Hong Kong em Singapura etc e tal nós estaremos meio que fazendo um trade-off de mais disciplina por menos fechamento e o comércio poderia dar esse exemplo e aliás onde eu tenho estado por necessidade aqui perto no Rio de Janeiro o comércio tem sido extremamente disciplinado no controle do número de pessoas em lojas etc e tal o que nós precisamos era retomar e número dois retomar com uma carência um refinanciamento que eu chamaria de refinanciamento geral de crédito nós não podemos ter retomada se não houver irrigação financeira neste momento para as micro e pequenas empresas e ela não está ocorrendo eu vou citar apenas um número porque hoje fiquei escandalizado ao ver no valor que já existe um crédito que obviamente não pode ter sido aprovado em 48 horas para Embraer uma vez que ela ficou na chuva sem a tendo sido denunciado o contrato de venda que estava feito com a Boeing contrato eu como presidente do BNDES tinha minhas sérias ressalvas a respeito disso porque o Brasil precisa de uma das poucas indústrias que tinha sucesso internacional e ainda que houvesse argumentos em favor de uma parceria eu acho que é um dos poucos casos em que o Brasil poderia ousar manter essa empresa com personalidade própria com parcerias internacionais obviamente e mais um setor que se ia embora agora que a Boeing também ficou mal das pernas e desistiu do casamento com Embraer surge no jornal Valor um suposto crédito de um bilhão de dólares para a compra de ações em apoio a Embraer o BNDES já é sócio minoritário e é por isso que eu acompanhava esse processo de eventual fusão acompanhava sempre como eu disse com ressalvas e vejo que esse um bilhão de dólares já estaria praticamente disponível eu vou fazer uma crítica aqui como é que uma única operação de um bilhão de dólares leia 5,5 bilhões de reais pode equivaler ao total anunciado pelo BNDES a mais de 20 dias e até agora não sei onde é que está esse dinheiro 5,5 bilhões de reais ou seja um bilhão de dólares para o conjunto das micro pequenas e médias empresas do Brasil inteiro esses números não tem proporção o número referente às pequenas e médias empresas deveria ter um zero nesse número devia ser 55 bilhões de reais e não 5,5 bilhões de reais para justificar o apoio que eu também vejo como possível é uma grande empresa a Embraer mas não as expensas nem em detrimento da prioridade que as micro pequenas e médias empresas deveriam ter Paulo você toca num ponto sensível principalmente aqui em Sorocaba vou dizer particularmente mas no estado de São Paulo de modo geral que essa queda de braço entre abrir ou não abrir o comércio a gente tem experiência no Paraná Maringá abriu o comércio Blumenau Santa Catarina abriu o comércio cresceu muito o número de casos dobra o número de casos dos contaminados pelo Covid-19 tomando todos esses cuidados a questão é você ficar todo mundo doente de uma vez só ou achatar curva cada um doente um pouquinho de cada vez demora mais mas vai ter leito para todo mundo não só leito para quem ficar doente da Covid mas vai ter leito para quem tem as outras doenças e no caso de todo mundo doente de Covid ao mesmo tempo quem tem um problema no rio por exemplo uma pedra no rio não vai ter nem vaga para ele então é essa discussão defender essa defesa que você faz tomando todos os cuidados etc e tal você acha que coloca mais lenha na fogueira coloca pressão no governo porque eu posso arriscar a gente fez uma perquisa sobre isso mas o comerciante está sufocado ele quer abrir porque ele não sabe como vai acontecer e você traz aí o setor você usa essa expressão o anêmico setor empresarial será chamado a escalada tributária de juros para fazer frente aos gastos do setor privado isso acontecerá com certeza você amante isso aí depois me cobre mas como que o comerciante o que ele vai fazer o que a gente vai fazer aqui Paulo que poupança que a gente vai ter para pagar esse juro e essa tributo a mais você sabe que o que vai acontecer é um aumento extraordinário de pedidos de recuperação judicial de pedidos de falência diretamente de tentativas de sequestro de ativos por parte dos credores aí no caso os bancos e os seus departamentos de cobrança vão estar funcionando a todo vapor independentemente de de quarentena ou não nessa hora de ser cobrado nós povo brasileiro vamos ser cobrados como sempre fomos cobrados eu quero dizer para você sem querer ser drástico nem nada que isso não é recente e mais uma vez desonerem o danado do vírus há 40 anos desde meados de 79 quando o Brasil ainda dos militares se perdeu e antes que a gente pense também que são os militares enquanto militares é que vão restituir a ordem nesse país não é verdade tampouco nós temos que reencontrar esta ordem dentro do princípio democrático representativo eu falo democrático representativo que a democracia aqui no Brasil é uma escolha uma ação de forma que também dizer que este é o sistema ideal está longe de sê-lo é que não existe outro melhor e quando nós fizemos essa tentativa nos perdemos miseravelmente e no ano de 1979 praticamente demos um tchau para o desenvolvimento brasileiro nós perdemos a noção do que é desenvolver-se não é que o Brasil não tenha caminhado meio que vegetativamente mas ele deixou de ser um protagonista salvo e ressalvadamente na área agropecuária e tudo que se relaciona ao interior do Brasil que por ser relevante acaba sendo meio que mal comparando um meio Brasil e é o que nos salva o interior do centro-sul brasileiro interior do Paraná que você citou interior de São Paulo interior do Rio Grande do Sul interior de Goiás de Mato Grosso os interiores do Nordeste aliás eu realizei o censo agropecuário quando estive lá no IBGE e o quadro que emerge é um quadro extraordinário e positivo embora ainda haja muita pobreza no campo graças a Deus nós temos esse quadro mas não somos mais protagonistas não somos mesmo e portanto a gente tem que levar em conta que essa falta de protagonismo se revela em que num crescimento pífio do produto interno bruto por isso que quando eu digo olha gente o problema não é tanto cair no buraco em 2020 que todos no mundo inteiro estamos caindo no buraco mas quem vai sair mais rápido esse é o nome do jogo quem está se preparando hoje para sair do jogo e portanto não é exatamente só por abrir o comércio abrir o comércio com toda a disciplina possível é o pacto que nós deveríamos fazer por regiões do país e também você vai verificar Deda que há muita mistificação nesse tal acompanhamento do surto você já notou que praticamente não tem estatísticos falando sobre o assunto não há não há especialistas que façam uma análise da evolução da doença num país de dimensões territorialmente continentais como o Brasil haveria que dividi-lo como o IBGE faz em regiões de influência de cidades e já começar a administrar essa abertura através de áreas e regiões distintas e irmos testando aliás por falar em teste outra coisa que falha miseravelmente é a testagem da população porque com o teste em massa com o uso da máscara e com o uso de todos os instrumentos de adequado distanciamento me desculpe pela impressão que temos das experiências internacionais é possível sim manter um razoável achatamento da curva de distribuição temporal desse surto virótico Paulo você falou que a chave é quem vai sair rápido desse buraco em 2020 e o Marcelo Tambará que está acompanhando aqui com a gente ele pergunta para você o seguinte Marcelo Tambará Paulo quais países estão melhor organizados para enfrentar a pandemia e principalmente após pandemia o que esses países estão fazendo mais aceitadamente nesse momento quem resume quem vai sair do buraco antes do Brasil desse buraco de 2020 boa boa pergunta Marcelo eu vou citar dois ou três casos sob pena de esquecer mais um quarto ou um quinto mas eu citaria por ser uma área territorialmente maior do que por exemplo Hong Kong que é um belo exemplo de uma administração de uma cidade muito populosa mas não de um território nacional como é por exemplo e aí cito um segundo caso da Alemanha poderia citar a Coreia do Sul mas eles têm características disciplina etc mais asiáticas vamos ficar com a Alemanha a Alemanha se distancia do caso brasileiro em primeiro lugar por um aspecto principal que nós em respeito aos profissionais de saúde que tem sido verdadeiros heróis e heroínas nós não temos feito a pergunta que não quer calar como está o quadro da gestão da saúde neste surto e que estava antes deste surto refiro-me a situações particulares como a do Rio de Janeiro onde impera a completa escolhebação uma grande bagunça que já estava instalada principalmente na cidade do Rio de Janeiro onde aí responde não só o estado como principalmente a prefeitura e que se agravou na crise neste fim de semana alguns parlamentares visitaram o hospital que é referência no combate ao coronavírus e descobriram um andar inteiro praticamente vazio mais uma centena de leitos que poderiam estar servindo para uma pré-UTI que estavam simplesmente vazios e quando perguntaram disseram faltam técnicos de enfermagem em outras palavras gestão gestão e gestão ou melhor falta de gestão falta de gestão falta de gestão cortina rápida o que aconteceu na Alemanha gestão gestão e gestão no positivo são excelentes gestores então numa hora dessa não há não há como remediar a falta de gestão Manaus aquilo parece ser uma uma área conflagrada mas tem a cara da bagunça institucionalizada e portanto contra isso não há achatamento de curva de vírus que dê conta e portanto já começa a nossa restrição dentro do plano administrativo que nós não temos coberto na nossa imprensa a não ser por raro pequenas diferenças porque estamos especializados na imprensa em fazer o patrulhamento do lado federal independentemente das razões políticas para tal então a imprensa está mono dedicada a todo um patrulhamento federal esquecendo-se que a administração e a cobrança da gestão é local em segundo lugar Marcel esses lugares onde o surto também terá menor repercussão com certeza são aqueles países aí cito novamente a Alemanha e cito a Coreia do Sul que não caem na bobagem de serem falsamente liberais ideologicamente limitados repetindo bobagens como por exemplo é preciso que o Estado saia da frente que o setor privado é que tem que funcionar óbvio que é o setor privado que nos faz progredir mas sempre a coordenação cabe ao elemento institucional portanto governos ruins criam situações de limitação de mercado e o governo precisa de usar seus instrumentos e o Brasil tem esses instrumentos só que estão pifiamente utilizados eu estive no BNDES sei do potencial inclusive do potencial de recursos desse banco que é muito bem administrado portanto tem recursos e esses recursos estão lá para ser utilizados e eu não os vejo serem utilizados neste momento já passados quase dois meses praticamente eu não vejo movimentação várias pessoas recorreram a mim pessoalmente e eu vendo aquela ansiedade encaminhei para dentro do banco o banco encraminha para uma página na internet manda preencher uma ficha e no final você cai na mão de um gerente de banco da rede privada isto não vai funcionar e é por isso que nós nos distanciamos de uma saída da crise e o terceiro aspecto o terceiro exemplo Marcelo é a ideia de que neste momento de pandemia dentro do back office do governo deveria estar sendo urdido um grande plano de investimentos e retomada a casa civil através do general Braga Neto começou a ensaiar o que eles chamaram de um plano pró-Brasil eu mesmo estive em Brasília levando lá esse programa de retomada consciente que vou deixar à disposição também dos participantes desta live dos membros da associação comercial apenas para dizer que fizemos a nossa parte até assumimos um certo risco nos deslocamos para lá para estar diretamente com o ministro chefe da casa civil vimos que eles estão nesse esforço mas já levou bomba da equipe econômica porque a equipe econômica não tem um entendimento de que é possível fazer esse esforço porque ele só vem gastos que são representados por gastos por despêndios fiscais e nisso eles têm razão se for para aumentar ainda mais o déficit que já vai para um cerca de um trilhão este ano um trilhão incluindo juros realmente nós estaremos indo para o o nosso sacrifício em 2021 mas há recursos que são de origem não fiscal que essa equipe econômica não está mobilizando portanto não está tendo a imaginação necessária num momento como esse para já ir preparando a saída da crise se nós não fizermos esse dever de casa nós vamos nos distanciar de uma Alemanha de uma Coreia do Sul de uma China que já está tirando partido até dessa situação que talvez eles mesmo tenham ajudado a criar e dos Estados Unidos que está nos deixando também de lado e não sei se vocês percebem até a mal posicionada Argentina já está também largando a nossa aliança de casamento do Mercosul que o Paulo Guedes tinha ameaçado ele largar a aliança de casamento antes do começo do governo Bolsonaro quem nos está deixando a mão imaginem só é a noiva é a Argentina que obviamente embalada por alguns contatos mais recentes com a China enquanto nós detratamos o nosso principal comprador eles devem estar de namoro com eles e nesse jogo bruto internacional esse é mais um elemento nós estamos perdendo de sete a um é uma diplomacia as aversas nós não temos tido nenhuma eficiência no processo político de posicionamento do Itamaraty eu acho que isso tudo também contribuirá de alguma medida grave para que o nosso cenário não seja positivo Paulo a gente está chegando ao final uma hora aqui no ar você de uma maneira bastante didática bastante clara colocando a realidade a dura realidade que todos nós vamos enfrentar e acaba respondendo colocações de pessoas que estão nos acompanhando como Eduardo Machado ele diz o seguinte esse não era o momento para o Brasil aproveitar para ser mais inteligente nas suas relações bilaterais para fomentar uma participação mais ativa das empresas pequenas e médias no comércio exterior mundial você já disse que era e que os alemães os coreanos estão sendo esses aspectos exatamente voltamos e o Eduardo foi feliz nessa menção os melhores exemplos tá certo Paulo você a gente está gostaria que você fosse já para a sua conclusão o seu encerramento queria agradecer as pessoas que estão acompanhando a gente um abraço ao Sérgio Rez presidente da associação comercial que teve a iniciativa e a ideia de trazer palestra tão importante tão oportuna tão atual tão fresquinha onde você coloca questões que envolvem o aspecto da política nacional aspectos da política da equipe econômica e aspectos de uma área do governo da casa civil que tem uma visão diferente onde a gente poderia estar retomando o Brasil poderia estar caminhando acelerar as oportunidades para junto desse país que você deu exemplo como a Coreia e a Alemanha a gente saísse do buraco mais cedo enfim eu gostaria de agradecer muito Paulo você ter se colocado à disposição da associação comercial e que muito em breve você esteja presencialmente aqui que a gente possa não virtualmente mas um ao lado do outro está tomando um café e você está cumprimentando o seu público que é grande aqui em Sorocaba se eu puder Deda fazer junto com a minha despedida um comentário final gostaria de agradecer a todos que participaram em primeiro lugar ao meu querido amigo Sérgio Rez que ele representa Sorocaba inteira num grande abraço quero dar a todos e a você Deda por ter coordenado tão bem a todos que participaram Marcelo Eduardo e todos que gostariam de fazer perguntas inclusive disponibilizando para aqueles que insistam num contato que vocês disponibilizem aí o meu e-mail para que essas perguntas cheguem até nós como farei chegar o material do programa de retomada consciente que fomos levar a Brasília para dizer que estamos aqui só criticando sem fazer propostas objetivas e com isso quero concluir para dizer tem jeito sim num recente livro que não é tão recente um best-seller que nós tivemos a oportunidade de coautorar com Augusto Catone chamado O Mito do Governo Grátis nós fazemos menção a experiências de países que passaram por crises não necessariamente com este mesmo formato mas certamente com a mesma gravidade e fizeram em bom português do limão a limonada transformaram esse ponto de virada em inglês é o termo turning point e o livro é sobre turning points é sobre momentos ou pontos de virada e quero dizer a vocês este no Brasil e por isso fui enfático no prejuízo que estamos aí na iminência de amargar porque quero dizer é ponto de virada seria o momento de nós termos um encaminhamento nacional em torno de um grande pacto federativo fazendo uma revisão por exemplo de todas as dívidas estaduais e municipais com um recorte um deságio generalizado de dívidas ao invés de fazer esse socorro emergencial onde vamos gastar mais de uma centena de bilhões chamar o conjunto dos governadores e dizer não agora nós vamos reorganizar todo esse endividamento dos estados de uma vez por todas e fazer como eu disse não reconstruções emergenciais não mais puxadinhos não mais comprometimentos orçamentários mas uma revisão completa mas por que não faz sem querer polemizar a conclusão porque nessa hora nós temos que revisar cada rubrica do orçamento federal dos estados os salários obscenamente elevados ninguém falou sobre isso os gastos eleitorais que ficaram intocados este é o Brasil que expolia o Brasil enquanto o Brasil não se revoltar suficientemente contra o Brasil que expolia o Brasil me perdoem imputar tudo isso na conta do nosso coronavírus é demais ainda que e concluo faço aqui minha homenagem a todos que estão na frente de combate médico a esse surto são verdadeiros heróis como eu disse e minha solidariedade às famílias recentemente perdemos um diretor do IBGE um grande diretor Davi Vutai portanto assim muito próximo de nós há pessoas que infelizmente se foram nesta guerra mas guerra como é é para ser combatida e que nós não vamos simplesmente assistindo a esse noticiário quase que repetitivo e superfluo da TV fazer o Brasil ressuscitar nesse processo econômico nós temos que colocar nossa cabeça coletiva na frente do processo de retomada e é isso que eu espero que a gente possa ouvir acontecer num milagre por parte das autoridades e líderes desse país nas próximas semanas se possível enquanto isso até lá espero que a gente se encontre novamente em breve por enquanto cuidados cuidados especiais uso de máscara disciplina que a coisa vai passar vai passar sim Paulo obrigado João Henrique Priscila La Vega que mandaram perguntas nosso topo foi escasso ao Paulo ao Dirceu a Larissa que tão bem conduziu mas o meu último muito obrigado Paulo um abraço boa estada aí no Rio de Janeiro tchau tchau uma boa estada e fiquem todos com Deus e com saúde e com Deus e com Deus e com Deus Obrigado.